A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos hoje aqui no Espaço Baximim fazendo um lançamento desse meu livro Isaura Melli, a coleção de arte que trata de uma coleção privada minha tem mais de 100 mil itens e que agora está sendo divulgado e mostrado ao público então são obras de artistas populares na sua grande maioria em 95% e artistas moçoroenses para os artistas moçoroenses A CIDADE NO BRASIL que enriquece a cultura do Rio Grande do país e o livro pequeno trabalho que consta do livro que ela teve a grandeza de abrir toda a sua coleção que era privada, guardada, misturada e conduzida todo esse acervo para que o povo conhecesse para que a juventude tivesse acesso a um quinto milhão do que nós produzindo as artes e baixa do CIDADE NO BRASIL então eu desisto os meus parabéns a minha criação e de certo modo uma inveja eu gostaria muito da coleção muito obrigado que resgata o trabalho artístico de vários grandes da nossa cultura da nossa pintura da nossa linguagem tem todo um conteúdo riquíssimo um livro muito bem editado uma gravia espetacular muitas cores muita arte um livro sensacional é muito bacana você ver a junção de tantos talentos isso é muito importante para a nossa história porque a história das artes também é a história da nossa figura a história da nossa cidade e a história do nosso estado não só do Brasil mas de todo o Brasil que eu sei que esse livro vai rodar o Brasil inteiro talvez até o mundo e passa a conhecer nossas obras a história da nossa história que temos aqui em Monsauru nos dias atuais você tem um passeio por tudo que foi produzido e mais importante nessa área só pela preocupação de catalogar isso da forma que foi exposto no livro a gente já vê a paixão de Isaura pela arte de Isaura e dos colaboradores que estavam lá para a senhora a senhora tem feito exatamente o contrário tem tirado do seu aconchelo tem retirado da sua intimidade tem excluído dos seus espaços mais fechados tudo que tem de bom e mostra ao povo a juventude aos carentes de dinheiro para que possam em momentos da vida quando a tristeza bate quando a solidão desprezente que eles podem encontrar na convivência com a arte com a forma digna de uma sobrevivência honrada meu amor você me dá sorte meu amor você me dá sorte meu amor você me dá sorte na vida na vida de cara e essa experiência essas vivências de décadas conforme ela resiste no início de cerca de 40 anos de uma experiência construída para aprender a gostar a apreciar artes mas sobretudo o desprendimento de partilhar de compartilhar então tudo isso demonstrado numa obra literária que fica sem dúvida alguma como um legado para a educação e para a cultura do estado do Rio Grande do Norte e para o orgulho da cidade da cidade de Mossoró a gente sabe que é preciso plantar uma árvore ter filhos e escrever um livro pois bem eu quero dizer que eu plantei uma árvore que está ali um balbá presente de Cid Augusto que já tem uns 10 anos e está crescendo é... tive os filhos e agora escrevi esse livro né... passou... e dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida costumo dizer que o melhor de mim está aqui por Isaura Amélia lindo em que eu sei que a gente não sei o seguinte que eu sei que o melhor de mim é quem é a sua é... fica que eu sei que o melhor de mim é 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 que é e não tem um... O que eu posso dizer hoje, obrigada, obrigada e obrigada.